Hey criaturas da internet, eu sou o Davi Calazanas e esse é o Ponto em Comum e acho que vou esquentar meu lanchinho agora Ah, eu também já estou esquentando meu Está quase que... Ah, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, Miguel, eu não acredito que você se esqueceu de tirar o papel alumínio de novo Aguenta aí que eu já estou indo Mas antes eu vou explicar para as pessoas por que nunca devemos colocar metais dentro de um micro-ondas Essas máquinas são uma das grandes invenções do século XX Podem ser encontradas na casa e no trabalho de milhões de pessoas Um produto extremamente difundido pelo mundo inteiro Que para muita gente, ela ainda parece fazer uma bruxaria que ninguém sabe realmente como funciona Por isso que antes de compreender por que não devemos pôr objetos metálicos dentro de um desses aparelhos misteriosos Precisamos antes saber como eles fazem as coisas acontecerem E para explicar como ele opera, e mais, você já sabe quem vai me ajudar Os Hugo Bertos O aquecimento tradicional que ocorre em fornos acontece porque o ambiente dentro deles se torna muito quente E assim o ar em volta dos alimentos transfere sua energia térmica por condução para a superfície deles E da superfície para o interior É por isso que se você ajustar seu forno para trabalhar no poder máximo O seu bolo vai ficar com a superfície muito quente rápido demais O suficiente para não dar tempo a essa quentura migrar para o interior Isso faz com que o seu bolo possa estar quase pegando fogo no exterior Porém tem uma temperatura praticamente inalterada por dentro Entretanto, a história é diferente com o micro-ondas Ele esquenta a comida em vários pontos ao mesmo tempo de forma muito mais rápida Graças à ação das micro-ondas Por essa você não esperava, hein? Elas são um tipo de radiação eletromagnética Assim como as ondas de rádio E ambas apresentam um comprimento maior que a luz visível E possuem uma faixa de frequência característica E esse tipo de frequência possui propriedades bem interessantes Elas são facilmente absorvidas por água, gorduras e açúcares E uma vez absorvidas, essas ondas causam uma agitação a nível atômico E essa movimentação toda gera a energia térmica Valeu, Gobertus! Ok, entendemos como esse eletrodoméstico mágico funciona agora Mas afinal, por que não podemos colocar nada de metal lá dentro? Ele é feito disso! Isso parece bem estranho, mas nem todo metal vai reagir do mesmo jeito Alguns são mais seguros que outros Tudo vai depender da sua espessura e formato Se ele for espesso e sem pontas, provavelmente nada demais vai acontecer Ele apenas vai servir como um espelho que reflete somente as micro-ondas E é esse tipo encontrado nas paredes e na porta do seu aparelho Que juntos formam a gaiola de Faraday Que serve para evitar que as ondas saiam para o ambiente exterior E assim cozinhe o que está à sua volta Como a sua cara, por exemplo E não se preocupe com aqueles buraquinhos na grade da janela Eles não deixam nada escapar Pois são menores que o comprimento das micro-ondas Porém, são grandes o suficiente para deixar a luz visível escapar E assim deixar nós vermos aquela pipoca rodando lá dentro Entretanto, os metais finos e com pontas Como o papel alumínio amassado São excelentes para causar problemas Pois por serem finos, eles não resistem muito à atividade eletromagnética E acabam esquentando bem rápido E pelo fato de terem pontas, os seus elétrons se acumulam nelas E de lá podem ionizar o ar ao seu redor Assim causando faístas, fogo ou até mesmo um arco de eletricidade Para o objeto metálico mais próximo Que normalmente é a parede do seu micro-ondas E em seguida você vai ter que fazer uma compra na seção de eletrodomésticos E é por isso que uma colher representa um perigo menor do que um garfo, por exemplo Um outro ponto interessante é que esse efeito das pontas Pode ocorrer com outros materiais Como alguns dos nossos próprios alimentos Basta que você os corte para que fiquem bem afiados E no fim das contas, a realidade é que você até pode esquentar alguns metais Dentro dessa sua máquina Mas isso não é muito recomendado Porque, enfim, você pode perder seu aparelho Ou a pista do dia anterior E é isso, minha gente Por favor, não tentem descobrir sozinhos na prática Que tipo de objeto pode ou não entrar dentro do seu micro-ondas E obrigado por assistir Para mais maneiras de não explodir a sua casa Se inscreva no canal E não se esqueça de curtir, comentar E compartilhar esse vídeo nas redes sociais E até a próxima semana